Olá pessoal, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje vem eu trazendo aqui um modelinho novo de tapete E pessoal, esse modelo aqui ficou muito, muito lindo Eu tô aqui simplesmente apaixonada e eu tenho certeza que vocês, assim como eu, vão ficar encantada Quando eu mostrar essa lindeza aqui pra vocês Ele ficou muito bonito, é um modelinho bem fácil, bem econômico e muito rápido Nesse vídeo já vou passar pra vocês todas as informações dele, vou passar peso, medida E também vou passar sugestão de venda, dependendo de região para região Então já separa aí o teu barbante, a tua agulha, porque amanhã o passo a passo dele estará disponível aqui no canal Mas antes de eu passar pra vocês todas as informações dessa lindeza Eu quero convidar todos que não é inscrito aqui no meu canal a se inscrever Ativa também o sininho das notificações no modo todos, porque assim toda vez que eu postar um vídeo novo aqui no canal Você já vai ser notificado logo de primeiro Deixa aí também o teu joinha e o teu comentário que é muito importante aqui pra o meu canal Se você chegar no finalzinho desse vídeo, se você gostar do conteúdo aqui do canal, do modelinho de hoje Compartilha esse vídeo nos grupos de crochê que vocês participam Pra mais pessoas estarem se conhecendo esse novo modelo de tapete Aqui eu peguei todos os materiais que eu utilizei pra fazer aqui o meu tapete E eu vou estar passando agora pra vocês as cores utilizadas Eu usei aqui, pessoal, a cor cru Pra fazer aqui, olha, esse miolinho da flor E a base do tapete Eu utilizei também o rosa chá Pra fazer essa parte aqui, a segunda carreira da flor E outra carreira no tapete Que daqui a pouco, quando eu mostrar aqui o tapete Vocês vão ver como ele ficou muito bonito essa combinação E aqui pra finalizar a flor E pra finalizar também o tapete, né? O bico do tapete Eu utilizei esse vermelho lindo e maravilhoso Que eu tô aqui simplesmente apaixonada É a primeira vez que eu vejo essa cor Esse aqui, pessoal, é o vermelho Deixa eu ver se foca aqui Vermelho Scarlet Acho que é esse o nome, pessoal Vermelho Scarlet Eu vou deixar aí na descrição do vídeo pra vocês o nome certinho dessa cor Porque eu não sei se é vermelho Scarlet Se é vermelho Scarlet Mas eu utilizei esse vermelho aqui Pessoal, ele é bem... Um vermelho bem fechado Ele é bem bonito mesmo O vermelho normal, ele é um pouco mais claro do que esse aqui Esse aqui é a primeira vez que eu peço desse vermelho da Crochetica E eu tô apaixonada Então, eu utilizei esse vermelho aqui Ordem 6 E aqui também eu utilizei o verde folha Que é a cor maravilhosa que vocês estão sempre vendo aqui em meu canal, né? Esse verde folha não pode faltar de jeito nenhum E eu utilizei ele pra fazer aqui a emenda da flor Ficou muito bonito É um verde muito maravilhoso Esses multicores aqui da Crochetica, pessoal, eles são 100% algodão Pra quem ainda não sabe, eles são 100% algodão E os barbantes, eles são 85% algodão e 15% outras fibras E pra quem quer adquirir esses fios maravilhosos da Crochetica Diretamente de fábrica Com aquele precião maravilhoso Aqui abaixo na descrição do vídeo Está todos os contatos da fábrica Eles enviam para todo o Brasil E não precisa de CNPJ Pra vocês comprar diretamente de fábrica Então, todos os contatos estão aqui na descrição do vídeo Não se esqueça, pessoal, de quando vocês entrarem em contato com eles Dizer que veio aqui no meu canal Que eu vou ficar muito, muito agradecida de coração Todos os meses a Crochetica está vindo aí com uma promoção melhor do que a outra Vai ter promoção ainda este mês de dezembro Eu estou aguardando aí a nova promoção E assim que eu souber qual é a promoção Eu trago aqui rapidinho pra vocês Então, fica ligadinho aqui no meu canal Porque assim que eu souber qual é a nova promoção Eu trago rapidinho pra vocês Pessoal, eu vou tirar aqui os materiais agora E vou estar passando pra vocês o peso que ficou aqui o meu tapete Agora eu vou estar passando o peso que ficou aqui o meu tapete Ele ficou aqui, pessoal, com peso de 290 gramas Olha o quanto que esse tapete é econômico Então, 290 gramas foi o peso aqui do meu tapete Ah, pessoal, e lembrando também que eu utilizei a agulha 3,5mm Que foi essa daqui pra confeccionar toda essa minha peça E aqui pra cada flor eu utilizei uma pérola Essa pérola aqui é a pérola número 6 Então, eu utilizei a agulha número 3,5mm E aqui pra flor também eu coloquei uma pérola número 6 pra cada flor Eu esqueci de passar no início do vídeo aí pra vocês Abrindo aqui o meu tapete Agora eu vou mostrar pra vocês a lindeza que é essa peça Eu tô aqui apaixonada demais Esse modelo ficou muito bonito E combinou demais com essas flores, né? Com esse square Aqui no canal eu já tenho o passo a passo desse square Desse jeitinho aqui Pra vocês que já quiserem ir adiantando aí o passo a passo Eu vou deixar aqui o link do square aqui na descrição do vídeo Então, vocês já podem fazer o square hoje E amanhã quando sair o passo a passo Vocês terminam de fazer aí o tapete Pessoal, eu gostei muito também da combinação que eu utilizei, né? O barbante cru com o rosa chá e o vermelho Ficou muito bonito Combinou aqui com as flores Eu trouxe aqui o mesmo jeito que eu fiz nas flores Eu trouxe aqui pro restante do tapete Ficou incrível Ficou muito, muito bonito Esse tapete aqui no meu ponto Ele ficou com 69cm de comprimento 69cm de comprimento Por 48cm de largura Mas, se vocês quiserem estar aumentando ainda mais essa peça aqui Durante a videoaula Eu passei como vocês podem fazer ele maior Então, se vocês acharam pequeno aqui do tamanho que eu fiz 69cm de comprimento Por 48cm de largura Na aula eu expliquei como vocês podem fazer ele bem maior Se vocês gostaram muito do modelinho de hoje Deixa aqui nos comentários o que vocês acharam Que eu vou tá aí fazendo joguinho de banheiro E também o joguinho de cozinha desse modelo aqui Porque eu amei E, pessoal, enquanto eu tava crochetando esse modelinho maravilhoso Eu estive aqui pensando qual o nome que eu ia colocar nessa peça Então, eu resolvi hoje homenagear uma pessoa muito querida aqui na plataforma Ela não tem canal aqui no YouTube Mas ela tá sempre aí nos presenteando E hoje é o dia de eu presentear ela aqui Então, pessoal, esse modelinho aqui vai se chamar Tapete Márcia Regina Isso mesmo, pessoal Vai se chamar Tapete Márcia Regina E eu homenageei a Márcia Regina Porque ela sempre tá nos presenteando com um modelinho mais lindo do que o outro E hoje, né, chegou a vez de eu também retribuir o carinho dela Colocando o nome dela nessa linda peça aqui Então, esse modelinho aqui vai se chamar Tapete Márcia Regina Ah, pessoal, e pra quem tá esperando aí O tapete da tampa do vaso Daquele modelinho que eu postei pra vocês anteriormente, né Que foi o tapete Roseli Que é a criação da artesã Márcia Regina Logo, logo eu vou tá soltando aí o tapete da tampa do vaso Era pra ter saído no vídeo de hoje Só que eu tive um pobre minha Na hora de editar E aí eu não consegui, pessoal Então, vai sair pra vocês Mais pra frente eu vou tá soltando, sim O passo a passo do tapete da tampa do vaso Aguarda um pouquinho Porque vai sim sair O passo a passo daquela peça E, pessoal, esse tapete aqui Uma sugestão de venda pra ele Ele pode ser vendido tranquilamente De 30 a 45 reais Lógico, né Que tem região Que dá pra vender um pouquinho por mais Depende muito, pessoal De região pra região Também depende Do tanto tempo que a gente passa Produzindo a nossa peça E do valor que a gente tá pagando no material Mas esse modelo aqui É muito fácil E muito rápido Eu tenho certeza Que vocês vão amar Na hora que vocês forem confeccionar Deixa aqui pra mim Nos comentários O que vocês acharam Do modelinho de hoje Então, esse aqui Vai ser o tapete Márcia Regina Em homenagem A Márcia Regina Que é uma queridona Aqui na plataforma Ela sempre tá nos presenteando Ela já me presenteou aí Com os modelinhos bem bonitos Já presenteou, né Vários outras professoras Também aí Com modelinhos bem bonitos Bem fáceis também E hoje É o dia de eu aqui Homenagem a ela E esse modelinho lindo aqui O passo a passo dele Vai estar disponível Aqui no canal No vídeo de amanhã Aqui na descrição do vídeo Já vou deixar pra vocês O link do square Pra quem já quiser ir Adiantando o passo a passo E você já pode fazer hoje E deixar pronto Porque amanhã sai A videoaula do tapetinho Aqui completinho Pra vocês E aí, pessoal Vai dar tempo De eu finalizar o tapete Da tampa do vaso Do modelo Roseli Que foi o modelo Que eu postei pra vocês Aí no último vídeo Do canal E aí, nos próximos vídeos Eu vou estar postando Também o passo a passo Do tapete da tampa Do vaso Daquele modelo Então, esse aqui Foi o vídeo de hoje Espero muito, muito mesmo Que vocês tenham gostado De mais esse modelinho Conta aqui pra mim Nos comentários O que vocês acharam Se vocês vão confeccionar Ou não Conta aqui pra mim Nos comentários Que eu vou amar saber Se inscreva aqui no canal Se você ainda não for inscrito E deixa aí também O teu joinha Que é muito importante Aqui pro meu canal Fiquem todos com Deus E a gente se vê No próximo vídeo Aqui do meu canal E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí